Começando a comparação, o ASUS Zenfone Max Plus é um smartphone 4G dual chip com 15,3 cm de altura, 7,3 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G6 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Max Plus tem tela Full View de 5,7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G6 Plus, temos display Max Vision de 5,9 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Max Plus, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com dual flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Max Plus chega de fábrica com o sistema Android 7.0 e processador octa-core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o G6 Plus vem com o Android 8.0 puro e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4130, o Max Plus tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o G6 Plus conta com bateria 3200 com Turbo Power e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Max Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 120 graus na câmera traseira. E os destaques finais do G6 Plus são a TV digital HD e a capinha de proteção que já vem na embalagem. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.